Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Deixa o like aí, tamo junto Canal Top Sertão, mais um passeio aqui em Acopiara, Ceará Tamo aqui na Avenida Paulino Félix, sentido ao polo de lazer Galera que tá fora da Acopiara deve conhecer Bom demais aqui Deixa o like aí pra nós galera, Top Sertão Mas um passeio bom aí pra vocês Mês do Carnaval Sabadão começa o Carnaval de Acopiara E nós vamos tá mostrando aí pra vocês algumas imagens do Carnavalzão Maior do interior do Ceará aí Se inscreva aí pra você acompanhar os vídeos aí Que nós vamos tá mostrando aí A estrutura, vamos gravar a estrutura ainda A estrutura Zona Top que tá sendo montada ali no Arco da Santa Se inscreva aí galera Pra nós tá trazendo pra vocês aí Tamo aqui na Avenida Paulino Félix, né? Mais um passeio aí Top Sertão Estamos aqui seguindo mais um passeio galera Tamo aqui no polo de lazer Tá meio nublado um pouquinho a Acopiara, Ceará Ó, nós tamo aqui no polo de lazer galera Trazendo as imagens pra vocês Ó, ali foi um nóivei Aqui também galera, vai ter Carnaval todos os dias também Aqui ainda vai se montar da estrutura, né? Vai ter Carnaval do dia 18 ao dia 21 também Aqui no polo de lazer A partir de 5 horas da tarde Simbora, aqui mais um passeio Vamos seguir pra outras partes ali Copiar o Ceará Mais um passeio Top Sertão aqui pra vocês Tamo junto aí Deixa um like galera aí pra nós Ó galera, tô aqui na casuzinha Marques Próximo Liceu aqui Aquele lado da frente fica a rodoviária Rodoviária da Acopiara Mais pra frente ali Nós vamos descer aqui na casuzinha Marques Próximo ao Liceu Tô aqui próximo ao Liceu Tô trazendo as imagens pra vocês Top Sertão Mais um passeiozinho aqui pra vocês Só pra quem tá fora da Acopiara Matar a saudade da terra aqui Rua Bonita Aqui é a Acopiara Você conhece essa parte aqui, galera? Próximo ao Liceu Tem histórias aí? Conta aí nos comentários Top Sertão Vamos descer aqui Ó, logo embaixo tem um Uma escola Balão Mágico, né? Aqui Muita gente conhece também Top Sertão Mais um passeio aqui Mostrando só as ruas de Acopiara Nossa terra abençoada por Deus Vamos descendo aqui, galera Aqui é a casuzinha Marques Próximo ao Liceu de Acopiara Deixa o like aí no vídeo, galera Deixa comentários, sugestões Top Sertão Mais um passeio top aí pra vocês Já tô aqui, galera Em outra parte, ó Logo ali da frente Fica a Raio do Vale Mais um passeio top Sertão aí Pra vocês Deixa o like aí Tamo junto Seguindo aqui nosso passeio, galera Aqui na rua Manoel José Acopiara, Ceará O que vai sentir da Vila São João? Aqui antigamente Existia pouca casa dessas aqui Muita gente vai lembrar aí De um jeito diferente Pouca casa, né? Fizendo umas casas muito bonitas Muito top Ó, uma rua muito bonita, galera Aqui Logo à frente ali Tem uma estrada que vai pra Vila São João Aqui você vai descendo direto Você chega na Vila São João Ali embaixo Olha aí, galera Muita gente já deve ter passado Por essa estrada aqui E vai pra Vila São João Ali embaixo Droba na esquerda Você vai pra Avenida, né? A rua da Avenida nova ali Uma casa bonita aqui Bom demais, ó Olha aí, galera, ó Mais bonita, ó A Avenida deve ter passado Por essa estrada, ó Aqui reto, ó Vai pra Vila São João Top do sertão Mais um passeizinho Curto, top pra vocês Tamo junto Tchau 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 Tchau